Pelo menos está gravado. Então, vamos lá. Oi? Falta um mês. Falta um mês. Por isso que eu já estou começando a pegar a prova para a gente poder revisar o conteúdo de todas as formas, entendeu? Então, fazer exercício de prova é bom por isso, porque numa prova você revisa tudo. Sim? Sim. Então, vamos lá, gente. Nossa próxima questão diz o seguinte. Assinar a alternativa em que os pronômios oblíquos constituem correta e respectivamente os termos em destaque nas orações abaixo, né? Então, aí a gente tem o seguinte. Correta e respectivamente. Ou seja, correta tem que estar correto e respectivamente significa que tem que estar na ordem, né? Então, o primeiro termo lá das opções A, B, C e D, né? Tem que ser relacionado à frase número um. Segundo termo, a frase número dois e por aí vai. Tudo bem? Então, vamos lá. Rasmin, como assim? O que a gente vai fazer? Então, é aquela aula que a gente estava tendo nos termos integrantes de oração, né? Que a gente estava falando dos pronomes que podem ser pronomes de objeto direto ou objeto indireto. Então, pra gente identificar primeiro a gente precisa identificar os verbos. Que tipo ele é, tá? Então, vamos lá. Dá um tempinho aí pra vocês analisarem a questão e ir me falando. Com calma, respirem, não morram, não tenham pressa, a gente está aqui pra revisar mesmo. Letra A. Letra A. Por quê? Devolva os... Apresentei leis. Devolva os... Devolva os livros. Está retomando... Qual é o verbo da número um? Devolva. Devolva. Qual é a predicação verbal? Ou seja, qual é a perguntinha que eu faço pra identificar se ele é transitivo, transitivo, direto, indireto ou de ligação? Quem devolve, devolve algo? Devolve algo. Então, os livros é objeto direto porque devolva verbo transitivo direto aí, certo? Sim. Então, como os livros é masculino, plural, então, hoje. Isso aí, é. Então, vamos lá. Letra B. Não é letra B, é outra. Número 2. Apresentei o verbo. Quem apresenta, apresenta algo. Alguém. Alguém. Direto, não. Objeto indireto, apresentei leis. Por quê? Objeto indireto. Por quê? Quem apresenta... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Alguém. Isso. Apresenta algo a alguém. Aí, você está dizendo que uma nova proposta pedagógica é objeto indireto? Não. Não tem preposição. Né? E está no... Feminino. Não tem preposição. Está no feminino. E, o que acontece? A eles... É objeto indireto. Então, uma nova proposta pedagógica é objeto direto. Não importa a ordem, né? A gente faz a pergunta pelo verbo e dentro da oração a gente vai descobrir onde está cada elemento. Então, quem apresenta, apresenta algo. O que está sendo apresentado? Uma nova proposta pedagógica. A quem? A eles. A eles. Então, vamos lá. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Terceira. Peça. O verbo, né? Pedir. Isso aí. Quem pede, pede algo a alguém. Aos seus pais. É o quê? Indireto. 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 E aí? Leis. Peça-lhes desculpas. Isso aí. Muito bem. Próxima. Emprestou o verbo. Amigo. Quem empresta, empresta algo para alguém. Para alguém. Indireto. Então? Leis. Qual é o gabarito? B. B. Sim? Sim. Vamos lá. Vamos lá. 23. Assinar uma alternativa em que a concordância nominal da frase... É... Em que a concordância nominal da frase e justificativa estão corretos. Então, quer dizer, a concordância e a justificativa que estão do lado. Então, vamos lá. Estouram sem piedade poderosos granadas e explosivos. Concordância obrigatória do adjetivo com a totalidade dos substantivos. Prevalecendo em casos de gêneros diferentes no masculino. Foram mortas centenas de peixes em afluentes do rio Tietê. Em razão do excesso de poluição. Concordância nominal correta, pois na voz passiva o participo concorda em gênero e número com o sujeito. Estavam pejadas as caixas e caixotes. Concordância nominal incorreta pelo fato de adjetivo antecipado ao sujeito composto ter a função de predicativo do sujeito. Devemos concordar com os dois núcleos. Ela guardou bem plancada a fome e as dores passadas. Concordância nominal correta, pois o adjetivo com função de predicativo do objeto composto de mesmo gênero. Se é ainda antecipado, pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, vamos lá. O que vocês colocaram aí? O que vocês colocariam aí? O que vocês acham aí? Eu colocaria a letra A por conta dos substantivos. Tá. Mas eu sei que adjetivo também diz respeito a... Não, não, tô confundindo. Tô confundindo. Apaga, apaga. Confundi. Eu pensei que era complemento. Tá. Beleza. Apaguei já, tô esperando. Vocês têm que pensar assim, caraca, tô na prova. Como que eu ia destrinchar isso? Ah, não, não tô conseguindo destrinchar. E vocês têm que me falar as dúvidas. Olha, aqui eu não tô entendendo muito bem. Ou então, assim, aqui eu acho que é isso. É isso mesmo. É assim que a gente vai e aí eu vou ajudando vocês. Vai. Eu não tô sabendo fazer isso não. Eu continuo com a letra A. Né? Então, vamos lá. Estouram sem piedade poderosos granadas e explosivos. Né? O que que acontece ali? Poderosos é o adjetivo, certo? Quando o adjetivo, ele está anteposto, ele está antes, tá? Dois substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Então, eu concordo com granadas, né? Isso aí. Então, como é que vai ficar? Estourou sem piedade granadas poderosas e explosivos. Não. Vai concordar. Não vai mudar de lugar. Poderosas, granadas e explosivos. Ah, ele passa pro feminino, então, né? Isso aí. Porque quando ele tá anteposto, ele vai concordar com o mais próximo. Então, letra A já não pode ser. Letra B. Foram mortas centenas de peixes em afluentes do rio Tietê em razão do excesso de poluição. Concordância nominal correta, pois na voz passiva, foram mortas, né? Olha ali, ó. O período composto, né? Mortas é o participio irregular de morto. De morrer, desculpa. O participio concorda em gênero e não vira com o sujeito? Sim. Sim. Muito bem. Isso mesmo. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. Estavam pejadas as caixas e os caixotes. Pejadas, se vocês não ouviram falar, significa cheio, repleto, né? Carregado. Então, estavam pejadas as caixas e os caixotes? Não é o mesmo ponto lá de cima? Ou não? Sim. Né? Só que aí, o que que acontece aqui? Ele tá dizendo que tá incorreta. Só que está? Está correta. Não pode ser C. Certo? Letra D. Ela guardou bem trancada a fome e as dores passadas. Concordância nominal correta, pois o adjetivo, com a função de predicativo do objeto composto de mesmo gênero, se é ele antecipado, pode concordar com o núcleo mais próximo? Na verdade, vamos lá, ele tá dizendo que tá correto. Vamos lá. Na verdade, não é só com o núcleo mais próximo. É com o núcleo mais próximo ou os dois. Então, aqui tá incorreto porque tá faltando uma informação. Como assim? Porque ele pode concordar com o núcleo mais próximo, fome, ou podia ser bem trancadas a fome e as dores passadas. Ele pode concordar com os dois também. Sim. Então, aqui é uma questão do seguinte, ele tá querendo saber se você sabe o uso e a regra. Na última, aqui na letra D, a regra tá faltando uma informação. Porque não é só pode concordar com o núcleo mais próximo. Pode concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois núcleos. Então, nosso gabarito vai ser letra B. Letra B ficaria foram mortos? Não. A letra B está correta. Foram mortos centenas de peixes. Em afluência do vídeo de CT. Tá correto. Tá concordando com o mais próximo, né? Isso mesmo, por centenas. E tá no feminino, não é? Isso mesmo. Isso. Aí, aqui, ó. O que eu coloquei pra vocês? Depois, quando acabar isso, né? Eu vou postar igual eu postei em termos integrantes. Coloquei aqui a regrinha do adjetivo anteposto, tá? Pós-posto, pra vocês darem uma lembrada. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão, então. Complete a oração abaixo acrescendo ao sujeito o predicado nominal e expressa em uma das alternativas. Então, o início da frase é as palavras. Ele quer saber em qual das opções abaixo eu tenho um predicado nominal. Eu acho que é a D. As palavras quebram silêncio e segredos. Vamos lá. O que que constitui um predicado nominal? É nome. Não é negócio de nome? Nome. Mas é só o nome? O que que tem no predicado nominal? É o predicado que vai ligar o nome. Não, beleza. Mas o que que tem no predicado nominal? Tem um nome e tem mais o quê? Que é obrigatório. Verbo de ligação. Verbo de ligação é o que se comporta como verbo de ligação, não é isso? Uhum. Que é um verbo de estado. Sim? Que pode ser um comportamento transitório, não é isso? Por aí vai. Então, vamos lá. Analisem aí pra mim, por favor. Eu tô em dúvida entre a A e a B. A palavra persistente e esperançosa de olho. A vida de beleza. Ou então, a B, conduz a história de todos os homens. Conduzir é verbo de estado? Não. Então já não pode ser. E a história de todos os homens não é uma característica de palavras. Letra D. Quebrar é verbo de estado? Não, não. Eu já falei que era, mas não é, não. Quem quebra é quebrar. Vamos analisar. As palavras quebram silêncio e segredos? Quebrar é verbo de estado? Não. Chega. Chegam esvaziadas. As palavras chegam esvaziadas, as almas distraídas. Chegar é verbo de estado? Ai, meu Deus do céu, né? Pô, pai. Persistir não é um verbo que pode ser de estado? Que indica um comportamento que depois pode parar? Sim, igual eu te falei. Então, entre a A e a B. Então, mas aí vocês têm que analisar, gente. Eu não posso dar resposta de cara. Vamos lá, respirem. Persistir é um verbo que pode exprimir um tipo de comportamento que para, que cessa, não é isso? Então, ele pode se comportar como um verbo de estado. As palavras persistem esperançosas de olhos ávidos de beleza. Esperançosa. Não é uma característica que eu estou dando nas palavras? Sim. Sim. Então, letra A é o único gabarito possível. Letra B é criticado verbal. Letra C. Chegam esvaziadas e verbo. É criticado verbo nominal, que eu tenho o chegar, que é verbo de ação. E esvaziadas, que é a característica do sujeito. E quebram silêncio e segredos, também é verbo nominal. Então, a única alternativa possível é letra A. Aí, é aquilo que eu estava comentando com vocês, quando a gente estava vendo lá, predicação. Quando a gente estava vendo tipos de predicado. Quando a gente estava vendo agora a questão dos verbos, né? A gente não pode se fixar que os verbos têm uma característica só. A gente tem que ler a frase e ver como que ele se comporta. Vamos lembrar lá daquela frase cérebro que eu coloquei de exemplo. Rasminha anda cansada, Rasminha anda rápido. São coisas diferentes, certo? Sim. São situações diferentes. Então, gabarito letra A. Vamos lá. Próxima. O amor nos liga à natureza toda. A frase acima está reescrita de várias formas nas alternativas abaixo. Assinar aquela que, sem alterar o sentido da frase original, contém entre seus termos o agente da passiva. Então, se ele está pedindo um agente da passiva, quer dizer que a frase tem que estar na voz? Passiva. Passiva, né? Então, vamos lá. Analisem cada elemento da oração denunciado e depois vão para as opções, né? A voz passiva... Não, deixa eu ficar quieta. Primeiro vocês sentem aí, depois eu vou e dou a dica. Eu estou em dúvida na D. Eu acho que é a B. O nosso amor é ligado pela natureza toda. Sim. Por quê? Verbo no... Verbo no participio... Na verdade, período composto, né? Na partícula, viu? Isso, é. Mas a letra B também tem. Sim, o nosso amor é ligado. A coisa toda. Ou é B ou é C, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Você já eliminou por causa do verbo, né? Porque a voz passiva, ela só pode ser o quê? Período composto com particípio. Ou verbo transitivo direto, mas com artícula C. Como a gente não tem isso na A e na D, a gente já eliminou. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre a B e a C? A natureza toda, somos ligados com o amor. Somos ligados. Verbo C. Artícula C. Somos ligados é período composto, né? Sim, e é ligado também. Não tô sabendo ver a diferença. É. Não? Vamos lá na frase lá em cima. O amor nos liga à natureza toda. Nois indica que tá na primeira pessoa do plural. Ah, virou sujeito, né? A natureza toda passou pra frente. Isso aí. E aí, o nós tá indicando que é a primeira pessoa do plural. Então, quer dizer que eu tenho que continuar com a mesma pessoa. Qual é a única opção que eu tenho o verbo que continua na mesma pessoa do plural? Ligados. Somos ligados, né? Somos ligados pelo amor. Então, letra C é o nosso gabarito. Ah, entendi. Nós tem que identificar ali o verbo. Nois indica que... Eu tô falando de nós. Primeira pessoa do plural. Tá no plural a frase. Então, a correspondência do verbo tem que ser a mesma pessoa. Sim. Por isso que eu... É. Sim? E a B tá no singular, né? Nosso amor... Tá no singular. É isso aí. Mas veio pra confundir, né? Porque esse nosso aí... Não. Na letra B. O nosso amor. Não. O nosso amor. Mas a gente tá falando o quê? De uma correspondência do verbo. Nosso não tem nada a ver com o verbo. Olha aqui em cima. O amor nos liga. É como se dissesse liga-nos. Então, é o verbo com o seu complemento. O nosso amor, aqui, é uma disjunta de nominal. Ah, é. É função de posto, né? Enfim. Tá, entendi. Entendi. Labarito, então, letra C. Próxima. A sinalha alternativa que contém, entre os termos da frase, o total de três adjuntos adverbiais. Adoro. Agora, se vocês já iram, morram. Vão querer me matar. Vocês têm que achar uma frase que tenha três adjuntos adverbiais. E olha só como essa questão é capriciosa. Eles não sublinharam nada. Eles não sacaram nada. Não. Tem que ler e achar, filho. É aquele negócio lá do Faustão, né? Seguindo nos 30. Eles são filhos da mãe. Pô, calma aí. É adjunta adverbial. Adjunta adverbial. Tem como dar um resumo do quê? Que eu não lembro. É. Pode ser uma palavra ou duas ou mais palavras com valor de adverbio. Caraca, não tem nada marcado. É isso aí. Ou seja, tem que falar o que você aprendeu, né? E por aí vai. Por que que é a letra D? Ele faz sentir o tempo. Tempo adjunta adverbial de tempo. Ou não? Não pode ser assim? O quê? Não, nada a ver. O tempo não é adjunta adverbial, não. Minha mãe ficou ligeiramente resabiada quando casualmente encontrou o seu Alfredo. É, letra C. Letra C? Por quê? Um dia, aí é de tempo, né? Um dia. Ligeiramente. Ligeiramente. Dois. E casualmente. Casualmente três e tem mais um. Resabiado? Não. Encontrou o seu Alfredo? Não. Numa fila de ônibus. Minha mãe ficou ligeiramente resabiada. Quando? Também não. Quando é consultório. Numa fila de ônibus de lugar. Então, ó. Um dia. Numa fila de ônibus. Ligeiramente e casualmente. Não pode ser. São quatro. Eu quero três. Ah, então ele quer três. Ai, meu Deus. Ah, ele quer três. Vamos lá? Três. Um dia, fila de ônibus e geralmente. E? Casualmente. São quatro. É, são quatro. Um dia, geralmente e casualmente. Minha? Não, não é a letra C, Lu. Lu, não é a letra C. Na letra C você tem um dia, a junta de verbal de tempo. Numa fila de ônibus, a junta de verbal de lugar. Ligeiramente, a junta de verbal de modo. E casualmente, a junta de verbal de modo. Na letra C você tem quatro. Ele quer três. É a letra D. A letra D. Caderno Velho, Brinquedos. Não, peraí. Na cômoda encontrou um soldadinho de chumbo. Na cômoda encontrou o lugar, né? Sim. Que dava por perdido. Pegou rapidamente. Rapidamente isso também é. Dois. Entre cadernos velhos. É, tem dois. Ai, Jesus. É, entre cadernos velhos e brinquedos também é lugar. Isso aí, muito bem. Então. Na letra D é um cabalito. Na letra A tem quantos? Tem dois, né? Prago. Prago. A doçura do que aceitam. Melancolicamente. Tem algum na letra A? Melancolicamente. Só um, né? Na letra B. Tempo. Não. Dentro. Dentro, só. É. Só um, também. Na letra A a gente achou. Então, cabalito letra D. D. Isso aí. Isso aqui é pra quebrar a cabeça, né? É. Essa aí confunde. De pronto. Então, assim, não é um conteúdo difícil, mas o jeito como eles colocam a questão é pra você pensar mesmo, né? É pra você errar, né? É, pra você... Na verdade, é pra você achar. Você sabe a matéria? Você estudou? Você vai... É bem isso, né? É bem teste mesmo. Vamos lá. Vinte e dois. Não esqueçais o passado, mas pensai também no futuro. Os verbos da frase assim estão na segunda pessoa do plural, voz, né? No modo imperativo. Assinale a opção incorreta quanto à transposição da frase para outras pessoas gramaticais. Então, vamos lá. Não esqueçais, o verbo esquecer, tá? No imperativo negativo. E pensar e também no futuro, tá? No imperativo afirmativo. Então, ele quer saber, né? Das opções. Vamos lá. Letra A. Primeira pessoa do plural, né? Não esqueçamos o passado, mas pensamos também no futuro. Tá certo ou tá errado? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho pra vocês. Pra vocês não terem mais de ver. Não esqueçamos o passado, mas esquecemos. Não, vamos lá, Luciane. É imperativo. Não é imperativo. Nós temos três modos verbais. Interativo, indicativo e subjuntivo. Ele quer saber no imperativo. Você tá conjugando no indicativo. Letra D. Não esqueça o passado. Pode ser também. Não esqueça o passado, mas também não tem como... Mas pensa também no futuro. Terceira pessoa do singular. Não esqueça o passado, mas pensa também no futuro. Não esqueça o passado, mas pensa. Não esqueça. Eu vou na D. Na D. Então, vamos lá. Ele tá ligado assim. Terceira pessoa do singular, né? Não esqueça o passado, mas pensa também no futuro. Então, o verbo esquecer no imperativo negativo, ele fica assim. Não esqueças tu. Não esqueça você. Não esqueçamos nós. Não esqueçais vós. Não esqueçam vocês. Né? Então, terceira pessoa do singular. Não esqueça você o passado. Tá certo. Mas pense também no futuro. No imperativo afirmativo, o verbo pensar fica. Pensa tu. Pense você. Pensemos nós. Pensar em vós. Pense em vocês. Então, mas pense você também no futuro. Detalhe tá correto. Não tem nada errado. Eu também fiquei enganchada na C. Vamos ver a C. Terceira pessoa do plural. Não esqueçam vocês do passado, tá certo? Não, mas pense em vocês também no futuro, tá certo? E você também. Sim. Agora... Ai, Deus. Como é no singular. Não esqueça o passado, mas pense também no futuro. Não esqueça. Não esqueça. A B, então. Não esqueça você o passado, né? Então, vamos lá. A letra B tá pedindo pra você botar no segundo a pessoa do singular, né? Que é o tu. Então, tá certo. Não esqueças tu o passado, tá certo? Tá certo. Mas... Pense isso. Tu? Não. Mas pensa tu também no futuro. Vem no futuro. A letra B tá incorreta porque o pensar aí ficaria pensa tu. É. Pensa tu. Não pensa tu. Então, letra B é o nosso gabarito. Isso aí. Tá errado. É pensa, né? Que é pensa tu. Então, gabarito letra B. Aí eu coloquei aqui, ó. A conjugação, né? Liberativo negativo de esquecer. E do interativo afirmativo de pensar. Pra gente ter a resposta. Próxima. Na hora em que tudo morre, esta saudade fina de Pazárgara é um veneno gostoso dentro do meu coração. Quanto à classificação dos substantivos destacados no texto, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Respirem e leiam as opções. Pra vocês aí e me digam o que vocês acham. Pazárgara. 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 É o que isso? Pazárgara é um local. Nunca viu esse poema, não? Vou embora pra Pazárgara? Não. É um poema do Manuel Bandeira. Depois você procura. Vamos embora pra Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero. Na cama eu escolherei. Vamos embora pra Pazárgara. Ele criou esse poema. Só tô em dúvida se esse Pazárgara é derivado. É. É como a própria ele é, né? Que é lugar. Porque saudade não é comum. É abstrato. Tem que estar respectivamente também igual. A ordem. Não. Na verdade, não é que tá entrando a ordem. Aí não diz isso. Aí diz o seguinte. Ele quer saber qual opção. Tem a descrição correta. Então, ó. Ah, tá. Por exemplo. Veneno e coração são substantivos simples. Ele tá afirmando que os dois são simples. Aí você tem que dizer. Veneno é... Então, eu vou na B. Coração concreta. Entendeu? Letra B. Então, vamos lá. Saudade e hora são substantivos comuns? Sim, né? Porque eles só têm um radical, certo? E eles dão o nome a coisa o quê? Desculpa. Radical é simples. Eles são comuns porque eles dão o nome a algum elemento que não é especificado, certo? Sim. Agora, os dois são abstratos? Hora é abstrato? Não. Não. Hora é comum, né? Hora é concreto. Concreto? Hora é concreto. Saudade e hora são comuns. Mas só que hora é concreto. Saudade que é abstrato. Pode ser. Saudade seria derivado de quê, gente? É isso. É derivado de uma palavra, né? Tipo, pazardo. O quê? A zargada é um nome próprio, né? Tá com essa maiúscula? É um nome próprio. Sim. A palavra é grega, né? Significa que a canta é... Ah, então é derivado do grego, letra C. É etimologia grega, mas não quer dizer que é derivado. O quê que é a palavra derivada? É aquela que eu crio a partir de uma no primitivo. Ou seja, eu tenho uma palavra mínima no primitivo e aí eu coloco afixo e sufixo e formo uma nova palavra. Certo. Infelizmente, não é isso? Isso aí. Então, por isso que eu tô aqui. Veneno, pazardo, a teoria do que não é. Letra A. Veneno e coração são substantivos simples. Sim. Tudo bem. Por quê? Veneno. Perfeito. Isso. Veneno é abstrato. Veneno é abstrato? Não. 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 Veneno é concreto? Concreto. Só o coração que é concreto também, né? Aham. Então, letra A tá errada. Então, é letra D. Todas são primitivas? Vamos ver. Ora. Né? A partir de hora eu tenho horário, né? E por aí vai. Saudade. Eu tenho saudadinha, saudadona e por aí vai. Certo? Então, saudade é o primitivo. Pazárgada. A partir de pazárgada, eu posso criar outras palavras. Que é a palavra o quê? É o substantivo próprio. Certo? E a partir dela é que eu posso criar qualquer outra coisa. Mas ela é a palavra original. Né? Veneno. Não. Não. Venenosa. Veneninho. Venenão. Então, é primitivo. É. É primitivo. Coração. Coraçãozinho. Coraçãozão. Né? E por aí vai. Então, todas são primitivas. Gabarito, letra D. D. Pensa, cabeça. Pensa. A sinalha alternativa em que o adverbo destacado não se classifica como adverbo de modo. Divirtam-se. Modo, modo. Letra C. A obstinação da criança indicava, ou certamente ele se optava como miúdo, não era culpado. Mais dificultado. Ai, não sei. Agora me pegou. Então, vamos lá. Analise, hein? Ah, é tipo modo de quê, não é? Modo. O que se faz? É. Isso aí. Só para me lembrar que... Ele quer saber qual das opções não é a de verbo de modo. Tá. Não estou com o caminho traçado pelo amor. Olha o sentimento do som da... É, eu estou em dúvida na C. Se é a C mesmo. A obstinação da criança irritável. Aí acabou a frase. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado. É, eu estou nessa... Eu estou enganchada nessa parte. Por quê? Eu acho que não era. Eu acho que não era. Certamente o quê? É, a C também é muito complexa. Esse obstáculo miúdo... Eu acho que está mais característica, não o modo mesmo. Ele não faz nada com isso. Característica? É, certamente esse obstáculo miúdo não era culpado. Certamente é um advérbio de... Queiro precisar. Certeza. A afirmação. Então é um... Não se encaixa. Não vai queiro precisar, mas tem que... Beleza? Agora, melodiazamente, docemente, delicadamente, todos indicam a forma, o modo, né? Como está acontecendo isso. É, eu fui nessa questão. Isso aí. Então, assim, na hora que a gente esquece, né? A questão das diagnósticas e tal. O que a gente faz? O sentido. Muito bem. Isso mesmo. É, porque estava no sentido. Certamente, se o obstáculo miúdo não era culpado. Mas dificultava a mate... Com certeza, né? Como se dissesse isso. Isso. Perfeito, meninas. Vamos lá. Última questão aí para a gente fazer. Leia o texto a seguir e, na sequência, assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica das palavras nele contidas. OBS. Visando a resolução da questão, os assentos gráficos foram propositalmente retirados para avisar o seu desenvolvimento no estudo. Vamos lá. Eles são demais, né? Eles ainda avisam. A gente tirou, tá? Todos os assentos. Se vieram, lindos. Então, vamos lá. Quando se aproximas do mundo, Miracele, sinto a sarta de Deus arder em círculos sobre mim. Então, mil demônios, nômades, fogem nos últimos barcos. Quando, porém, te afastas, os homens se combatem. A vida se torna um museu de pássaros empalhados. Infelizes crianças que nasceram em bordéis escondem-se atrás dos móveis. Paira no ar um cheiro de mulher recém-poluída. Nossa. Vai arder numa árvore do inferno. Vai lá. Ele quer saber, então, quer que você leia as opções e que você identifique as questões de acentuação. Podem começar. Paira no ar-vore do inferno. Paira no ar-vore do inferno. Vai arder numa árvore Wayne. Vai arder numa árvore do inferno. Vai arder numa árvore do inferno. Acontece. letra A tá certa não letra A não tá certa receio ah, não sei, gente eu tô em dúvida ela é oxítona ou ela é paroxítona? vocês têm que me dizer, pra saber se uma palavra é oxi ou paroxi primeiro você tem que saber a separação então, sentem aí conversem com vocês, eu não vou me meter nesses minutinhos aí depois eu entro recém é paroxítona lembrar todas as regras é bem complicado, mas vamos lá é recém é paroxítona, né? sim é letra C porque você separa a poluída o I, ele se separa é um hiato você vai ter, calma aí é letra C atrás recebe acento por C monossílaba tônica terminada em E em A em A é poluída e poluída por AVI por AVI como segunda vogal tônica de hiato sim, é monossílaba não, poluída na monossílaba você tem que separar pra você entender eu vou nascer, eu entendi que tá correto a C porque recém não é oxítono ah, enfim, eu vou nascer se tiver errado, não sei tem E aí você tem que decidir não é A não A não é não não, peraí a A, a regra da A tá certa tá certa recebe acento por C oxítona terminada em E sim mas a C a separação de poluída tá me pegando eu não sei se realmente separando fica como hiato ou é A ou é C pra mim quando vocês quiserem só falar que eu começo peraí isso calma, isso mesmo vocês tem que tentar pensar sozinhas primeiro eu tô aqui pra também tirar as dúvidas quando a gente for corrigir não, é letra A gente peraí recém o sem é oxítono, né é a parte que tá acentuada é letra A eu acho então resolvi letra A o sem é oxítono você acha que é oxítono? é é a parte que tá acentuada recém você separando ela fica oxítono eu tava confundindo eu tava juntando tudo eu vou na A não sei se tá certo mas eu vou na A recém é oxítono vou na A vai lá 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 vamos lá então detalhe é o seguinte recém é prefixo de palavra E né é no caso ali é uma aditiva né assim como porém recebe acento por ser acento terminado em recém recém poluída recém tá funcionando como prefixo certo? sim é como oxítona sim porque quando você separa fica recém e o acento é no E então pode ter nosso gabarito letra B diz o seguinte círculo último e pássaro são a totalidade de palavras do paroxítono do texto pro paroxítono são palavras que recebem acento obrigatoriamente em língua portuguesa certo só que existe mais uma palavra aí que é para o paroxítono e não tá que é nômades ó então mil demônios nômades tem acento circunflexo no O sim então tá errado né porque tá faltando uma palavra aí atrás recebe acento por ser monossilaba tônica o que é uma palavra monossílaba é aquela que não se divide só que atrás se divide atrás é de sílaba e poluída por averi como segunda vogal tônica de hiato né então é o hiato quando se separa o hi tônico quando vira hiato sem acento não é fácil tá certa não isso tá devido aí demônios bordéis imóveis recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente né então vamos lá demônio sim agora bordéis imóveis não é decrescente né então gabarito letra muito bom vejo vocês então no sábado que vem pra gente continuar corrigindo mais provas já tô preparando outro material tá pra gente continuar corrigindo prova e revisando o conteúdo obrigado pela presença tá bom até semana que vem é daqui a pouco vou começar a redação vai ficar gravado tá 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 tá